E se fosse possível, levar esperança para milhares de pessoas. Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Olá, uma vez mais aqui estamos com o programa Mediunidade Hoje, através da TV Mundo Maior. E como sempre agradecemos pelo seu prestígio, pela sua audiência. E de início nós gostaríamos de falar a respeito da campanha da FEAL, da Fundação Espírita André Luiz. Espiritismo precisa de você. É um verdadeiro SOS. Seja uma semente de luz. Diz que 0800 12 18 38 e colabore. Colabore com a Fundação André Luiz e com a TV Mundo Maior. Mesmo que a sua colaboração seja pequena, ela é grande demais. Tem importância para a Fundação Espírita André Luiz. Para que esse trabalho de divulgação da doutrina espírita, esse trabalho assistencial possa ser mantido. Em nosso programa de hoje, nós vamos abordar um assunto, até certo ponto, delicado, controverso. Um assunto dado a muitas polêmicas dentro da mediunidade. é a questão do passe. O passe espírita tem sido muito discutido, muitas opiniões em torno do assunto, e nós não estamos aqui para contradizer a nenhuma delas. Existem cursos de passe que estão sendo ministrados em toda parte, no Brasil e até mesmo no exterior. Muitos artigos são escritos por médicos, inclusive. artigos e muitas conferências são feitas, livros são editados a respeito do passe. E nós gostaríamos de falar um pouco a respeito do passe. Porque, de quando a quando, ouvimos, ouvimos ou lemos alguém que disse ou escreveu que o médium para transmitir o passe, ele deve primeiro fazer um curso. Ele deve primeiro fazer um curso. Um curso que o prepare para a transmissão do passe. Um curso, não sei, de três meses, quatro meses, cinco meses, seis meses. E houve uma época que até certificados, até se pensou em conceder certificados aos médiums que concluíssem cursos de mediunidade. É óbvio que nós devemos estudar. É óbvio que o estudo da doutrina é necessário. O estudo da reencarnação, o estudo da mediunidade, o estudo a respeito da vida no mundo espiritual, o estudo a respeito do perispírito, enfim, dos vários temas que são abordados pela doutrina espírita. Até hoje, por exemplo, nós estamos aí estudando as parábolas de Jesus, tentando interpretá-las, procurando interpretá-las. O estudo é necessário. O estudo na casa espírita. A reunião pública é necessária. A obra assistencial é necessária. A reunião mediúnica de desobsessão é necessária. A evangelização infantil é necessária. A mocidade espírita é necessária. O estudo é necessário. Nós não somos contra os grupos de estudo mediúnicos. A mediunidade deve e necessita ser estudada. Mas, daí, se condicionar, por exemplo, olha, se você não fizer o curso, você não pode dar passe. Nós já ouvimos. Se você não fizer o curso, você não pode dar passe. Se você não se aprofundar no estudo do passe espírita, do que é o passe magnético e as várias maneiras de se transmitir passe, porque, sinceramente, alguns chegam a fazer recomendações, recomendações nos gestos, como as mãos devem se movimentar no momento do passe. Alguns dizem que o passe, ele não deve ser transmitido assim de frente, mas o médium deve se posicionar, ficar por detrás e transmitir por detrás. Alguns dizem que os médiums precisam conhecer melhor a anatomia, a anatomia do corpo humano, ter o melhor conhecimento dos órgãos físicos, etc, etc. Olha, voltamos a repetir. Nós não estamos aqui com espírito de crítica. Nós estamos aqui para falar a vocês, para trazer a vocês uma informação a respeito, que julgamos muito oportuna, que está aqui no livro Libertação de André Luiz. Está aqui justamente no capítulo 17, intitulado Assistência Fraternal. Talvez, talvez esta informação que está aqui possa nos auxiliar um pouco mais, para que nós não venhamos a ter a essa tendência de profissionalizar o passe, de formalizar o passe, de retirar do passe ou do médium passista esta espontaneidade na veiculação do amor. Porque o passe, sobretudo, é uma veiculação, é uma doação de amor. Como nos fala Emmanuel, é uma transfusão de energias fisiopsíquicas. No segundo bloco, nós vamos ver o que André Luiz nos fala. Como é possível mudar de vida sem recorrer ao suicídio? E se pudéssemos salvar vidas e o mundo melhorasse para todos nós? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. No segundo bloco, nós vamos ver o que André Luiz nos fala. Tchau.